Música Shalom amados, graças e paz da parte de Deus, Jesus nosso Senhor a todos os irmãos, parceiros, filhos, membros e simpatizantes do Ministério do Apóstolo Norocultano em Moçambique e além fronteiras, queria em nome pessoal e também em nome da Igreja Ministério das Nações para Cristo pedir aos irmãos sinceras desculpas pelo nosso canal do Youtube não ter sido acessível aos irmãos nos últimos dias de facto nós sabemos que este canal tem abençoado milhares de pessoas, transformado vidas impactado famílias e trazido muitas armas ao reino de Deus, esperança para muitos irmãos além fronteiras e sabemos também o quão útil este canal era para o crescimento espiritual dos irmãos que sempre esperavam o Senhor e bebiam da Palavra de Deus de facto nós sofremos um ataque cibernético e que levou a precipitação do cancelamento do nosso canal por parte da Google de uma forma unilateral por parte da Youtube com tudo, pela graça de Deus conseguimos recuperar o canal e graças a vossas orações e também contratamos uma firma norte-americana que lida com segurança cibernética para que hoje pudesse nos ajudar a recuperar o canal e a investigar o sucedido e graças a Deus tenho a honra agora de informar os irmãos que o nosso canal já foi recuperado e que o apóstolo Honório está no ar e de volta online fora disso também os nossos vídeos e o conteúdo está lá os nossos irmãos poderão acompanhar, ouvir, assistir, ser abençoados pelas mensagens e te quero também aproveitar este momento para informar os irmãos que estamos a trabalhar com vista a criar estruturas digitais e que tenham nossas plataformas seguras e protegidas e trabalhando com uma firma norte-americana que nos está a ajudar nesse processo todo de modo a não voltarmos a ter um incidente similar ao que nós tivemos eu quero agradecer muito a vossa paciência, o vosso amor, o vosso carinho, as vossas orações, sobretudo a Deus pela sua fidelidade porque Jesus disse e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo entre as mesmas nações e depois virá o fim é o que ele diz no Mateus 24, versículo 14 e igualmente o Senhor disse também que ele disse sobre esta pedra e de ficar em minha igreja, os portões do inferno não prevalecerão contra ele este canal é cerca do reino de Deus, é cerca do evangelho, é cerca das almas e Deus foi justo e o diabo foi derrotado na prática quem foi retirado do canal não foi o apóstolo Honório, mas foi o diabo retirado do canal para o canal achar de volta, para a glória de Deus quando nós fomos firmes nas orações, unidos, acima de tudo, firmes em defender a expansão do reino de Deus e apoiarmos o avanço do evangelho no mundo inteiro porque nenhum outro nome há salvação fora do nome de Jesus Cristo se o irmão ainda não se subscreveu ao nosso canal convido-lhe já a subscrever-se ao nosso canal se clicar no sininho que está aí vai receber notificações sempre que o apóstolo Honório a inserir ou lançar um novo vídeo para o seu crescimento espiritual portanto, convido outros irmãos para que se subscrevam ao canal vamos falar do evangelho do reino de Deus no mundo inteiro que Deus o abençoe Shalom